Vamos falar pra você agora das casas de apostas e jogos não regulamentados pelo Brasil. Tem feito, gente, cada vez mais pessoas serem vítimas de fraudes. Às vezes as pessoas imaginam, ah, eu vou ganhar dinheiro fácil e acabam perdendo dinheiro, né? As redes sociais são a principal forma utilizada pra divulgar esses jogos e fazer essas vítimas. O nosso convidado de hoje vai falar sobre esse assunto. É o advogado Victor Amado, que tá com a gente ao vivo aqui. Doutor Victor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Boa tarde a todos, né? Não me sei ainda, mas é tarde já, né? A gente costuma falar bom dia, boa tarde e boa noite. Porque já atende todos os públicos e horários. Deixa eu perguntar pro senhor, tem um caso que inclusive a gente vai até tratar aqui com o senhor de uma mulher que ela pegou uma herança, mais de 200 mil, se não me engano, né? Perdeu na aposta. Nesses jogos, né? A coisa chega a esse ponto? É, José Vá, é uma satisfação estar aqui no Projean Grama TJ Goiás. De fato, o que aconteceu e que a gente vem acontecendo é uma ausência de regulamentação pra esse mercado. Nós tivemos atualmente, agora no final do ano, uma regulamentação nas apostas de cota fixa. Essas apostas de cota fixa, elas trazem quais são as regulamentações. Seriam as regulamentações das apostas esportivas, dos fantasy games, que aí a gente fala do fantasy game só pra fazer uma analogia. Seria dos jogos, do Tigrinho, o Aviãozinho, aqueles jogos e dos cassinos, né? Então, o que é bom a gente deixar já bem frisado é que essas casas de apostas, esses sites de apostas, que se podem dizer como casas, eles são licenciados em Coração e Malta. Nós não temos essa licença ainda no Brasil em vigor, apesar de uma regulamentação, né? Apesar da legislação. A legislação chegou agora, doutor? Sim, nós tivemos a legislação agora no final de dezembro, né? No dezembro. E agora, nesse mês, nós tivemos a portaria pela Secretaria da Fazenda, desculpa, do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Apostas e Prêmios, né? E regulamentando como seria feito essas apostas aqui, como é que funcionaria essas apostas, essa regulamentação pra evitar esse tipo de fraude. Já há um estigma da questão das apostas, nos jogos de azar, né? E o que, de fato, nós temos é uma falta de regulamentação atualmente. Quais são as fraudes que normalmente acontecem? Olha, muitas vezes, como esses sites são traduzidos aqui no Brasil e são hospedados lá fora, apesar de terem sua publicidade divulgada, seja por influência, seja em times de futebol, em um vasto mercado de marketing, de publicidade, nós temos que, muitas vezes, aconteceram situações que o ganhador do prêmio, ele não consegue receber o prêmio, já sei qual. Então, por quê? E onde ele vai recorrer? Se é um site estrangeiro, não abarcado pela legislação brasileira, então não se aplicaria nenhum código de consumidor. Ele fica a ver navios. Só falando no influencer. O influencer que divulgar esse tipo de coisa, que tiver fraude, ele também pode responder? Olha, atualmente, não. Mas o que nós podemos já colocar? As empresas que pretendem trabalhar com mercado regulamentado, e se esse mercado será totalmente modificado, elas têm até 31 de dezembro desse ano para registrar o pedido. E aí, o que a regulamentação vem e por que o Estado brasileiro entendeu que é um mercado e pode trazer, sim, negócios para o Brasil, fomentar esse mercado de maneira regulamentada? De que as pessoas, o próprio apostador, ele seja tratado como cliente e tenha toda a segurança para fazer sua aposta. E o que nós podemos entender é que, agora, a partir de 31 de dezembro, nós teremos todo um amparo legal para esses apostadores. Eu acho muito importante a gente citar aqui o seguinte, hoje, uma criança de 17, eu digo muito adolescente de 17, ele pode fazer a aposta. Porque um mero registro numa casa de aposta, ele pode vir a fomentar, pegar um cartão de crédito do pai anteriormente. A regulamentação traz que, a partir dos oito anos, traz a aposta legal, traz todo o respaldo. E aí, é bom a gente registrar que quem quer entrar nesse mercado tem que ter 30 milhões de reais para pagar uma licença. Essa licença dá direito a três marcas de bets. Então, a gente fala bet A, bet B, bet C. E, além disso, ter 5 milhões em conta todo mês para que pague os prêmios. E aí, o que é interessante também é a regulamentação do prêmio. Se você vier ganhar, José Val, você vai ter que receber em duas horas. Você ficaria, hoje, se jogar, você fica a critério do interesse da casa de apostas de pagar. Doutor, a quando que essas apostas chegaram aqui no Brasil? Olha, essas apostas, elas já tinham antes. A gente já tinha apostas, eu que sou da área esportiva, dentro do futebol, do bicho. E a internet, ela propagou de uma maneira muito rápida esse mercado. Então, nós podemos lembrar que isso chegou em 2018. Não só as apostas esportivas, mas os cassinos online. Isso eu pergunto porque o Brasil não demorou demais a regulamentar? Olha, eu concordo com você. Mas eu vejo que é um cenário de avanço para a segurança desse entretenimento. A gente tem que tratar as apostas como entretenimento, não como fonte de renda. Muitas pessoas aí, a gente vê em sites, falam o seguinte. A aposta, ela vem no sentido de que você pode fazer renda, pegue essa bet, assiste esse jogo, vai no tal joguinho. Isso influencia as pessoas que, às vezes, não têm um conhecimento e têm um interesse em se valer desse prêmio e ganhar. E caem em esquemas de fraude, que é muito suscetível, porque você não consegue, às vezes, lembrar qual é o link que você entrou, uma facilidade de passar um cartão de crédito, ali você jogou e você perdeu dinheiro. Então, voltando à sua pergunta, que é muito importante, a pessoa que perdeu esse dinheiro aqui, ela pode tentar, sim, vincular a imagem da influência, mas a regulamentação que agora vai ser adotada só a partir do ano que vem, que vão ser registradas as casas de apostas, ela prevê essa situação. E aí, sim, ela vai poder ser compelida no sentido de que, quando as apostas fazem propagandas hoje, a gente não tem aquele device, aquele device da bebida alcoólica, não beba, beba com moderação. E hoje, já a regulamentação vem aplicar isso nessas propagandas. Então, nós estamos avançando para ter uma segurança. As pessoas que fizeram e se valem desse sistema de apostas para lucretar ilicitamente, elas hoje podem, sim, ir lá, no sentido jurídico, de também tentar, sim, se valer dessa indenização. Mas é muito complicado. Provar e receber de onde? De Curaçal? Malta? Pois é, é isso que a gente está fazendo, é exatamente levar a informação para as pessoas, para elas não caírem nesses golpes e perderem dinheiro, né? Porque agora a situação está caminhando de uma forma mais tranquila para regulamentar tudo isso. Dr. Victor Amado, muito obrigado pela participação do show. Uma boa tarde. É uma satisfação, estou sempre à disposição.